Oé, 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 rapaz! Tá errado, meu irmão! Aí é moral, oé, oé! Como tá o estado do rapaz aí, ó. Essa polícia! Agora tudo chumbada, ó! Tá tudo errado, tá errado, ó! Só vergonha! É todo mundo não, mas não é todo mundo. Ó pra aí, ó! Vergonha aí, ó! O estado da paraíba aí, os policiais tudo bebem aqui, ó! agredindo o povo. Só vergonha, governador João Azevedo. Só vergonha para o senhor. Viu? Só vergonha. Viu? Só deportei o Major Alberto Filho e ficou nisso. Só vergonha para o senhor, governador. Governador Pinóquio. Viu? Só vergonha para o senhor. O policial aqui tudo beba agredindo o pessoal aqui no evento. Só vergonha, governador. Só vergonha. Aqui é na cidade de Rio Tinto. Aqui, ó. Olha lá, olha. Olha o policial lá. Bebo lá, olha. Vergonha para a compor a ação. Vergonha para a polícia militar aí, ó. Só vergonha para o senhor, governador. Isso aí foi o que aconteceu agora. O senhor tirava o Major Alberto Filho numa coisa dessa. Pode ter certeza. Se o Major Alberto Filho tivesse aqui, não acontecia isso, não. Viu? Só vergonha, governador. Vergonha para o seu estado. Vergonha para a compor a ação. Tudo beba aí, ó. Tudo bebo. Tudo bebo. Era para estar preso esse homem. Viu? Tudo preso. Isso é uma safadeza. Governador João Azevedo.